Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal G.S.Mairo com o João Patrício. Galera, eu estou fazendo uma viagem por Minas, é uma viagem a trabalho, mas eu resolvi fazer um vídeo aqui no lugar onde eu estou passando, eu já estou aqui na pousada, na pousada Pontal, aqui na região de Curvelo e galera, deixa like, deixa muitos comentários, se você estiver chegando no canal aqui agora, se inscreva no canal deixa muito comentário mesmo, muito like, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou ficar por aqui 30 dias e eu vou colocar aí vídeo duas vezes por semana ou até mais, vai depender da galera aí, curtir já que eu estou fora de casa e eu tenho que colocar conteúdo aqui no meu canal, eu vou fazer todo esse roteiro de viagens eu estou a trabalho, tá? Porque a galera que acompanha mais tempo sabe que eu tenho um trabalho fora do YouTube então é isso galera, vou aproveitar nos tempos livres aqui e vou estar fazendo vídeo mostrando por onde eu estou passando aqui por Minas eu estou na região de Curvelo, vou passar por Porinto, vou passar por Três Marias, vou passar em BH então é isso galera, vai depender de vocês, esse vídeo aqui é tipo só uma chamada sobre o roteiro que eu estou fazendo hoje que eu estou passando e se a galera gostar demais desse primeiro vídeo, muito like, muitos comentários pode pedir sugestões aí, eu vou estar fazendo aqui uma ou duas vezes por semana os vídeos e jogando aí para vocês veja que lindo, eu vou dar uma volta aqui ó, a pousada onde eu estou, uma coisa maravilhosa, coisa mineira ó, tanto mineira agora eu acordei cedinho, seis horas da manhã, veja, já o sol gostoso, um dia gostoso aqui em Minas aqui é a área de lazer ó, sinuca, aqui é a área de churrasqueira ali ó, fogão alheia, ó galera, curiosidade curiosidade aqui ó, churrasqueirinha, muito boa essa pousada tá, ó, fogão alheia para quem não conhece todos mineiros, é tipo esse aqui de mineira, esse aqui eu via, é, quando eu era lá em casa, a casa de mãe, a casa de manhinha que tinha tem muito tempo que eu não vejo fogão alheia, assim, e tem mais área aqui, cara, da pousada, vou mostrar a pousada aqui toda as pessoas aqui que trabalham, e mostrar a curiosidade aqui da BR-040, da BR-131, 135, e é isso aí galera mas tem que dar aquele like, deixar aqui os seus comentários, se inscrever no canal, para eu poder estar postando o vídeo aí para vocês que vai ser diferente dos vídeos que eu já faço aqui, tá uma área grande e bonita aqui ó, como que os vídeos vai ser diferente, eu estou viajando e mostrando o local só faltou trazer o drone, tá galera e tem muito mais área aqui para mostrar tá galera, fazer um vídeo curto de 10 minutos, 15 minutos igual no canal, veja que imagem espetacular aqui ó, e é isso aí, vai dando seu like, se inscreva no canal deixe seus comentários, para me dar seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, para me dar seu like, continuidade no vídeo colega, esse aqui vai ser o local onde eu vou estar, por essa semana mostrando para vocês aqui, eu quero mostrar em todos os lugares que eu passar aqui em Minas, tá, nos tempinhos livres que eu tiver aqui no trabalho é, tá mostrando para vocês, eu gostei muito, é isso aqui, os mineiros tem essa aí, de chalézinho, tá ali ao fundo, ó eu gosto muito do estado de Minas, então estou tendo a oportunidade de estar aqui a trabalho, vou aproveitar e fazer meus vídeos também então é isso galera, peço vocês aqui o like, muito like e comentários, tá, para me continuar a fazer o vídeo aqui e estar mostrando vou mostrar mais locales aqui, no vídeo de hoje, como eu já falei, esse aqui é um vídeo só chamada, é um convite a vocês a estar se inscrevendo no canal e estar participando, deixando seus comentários para poder continuar fazendo aqui essa caminhada aqui por Minas e mostrando tudo para vocês e galera, aqui vai ser onde eu vou ficar, ó bem decorado, bonito, então vou chegando aqui o nome do chalé aqui, ó casa já tem o primeiro espaço aqui, ó é tipo uma sala e a inclusividade galera, ó um som aqui, ó um tocadisso daqueles antigão, mas eu já olhei antes, não funciona só tá mesmo de decoração isso aí e aqui tem tem vários quartos, né a galera aqui fica junto a cozinha veja essa cozinha, que maravilha isso aqui, só em Minas você encontra um negócio desse, ó a decoração bem caipira ó com a panela aqui de barra é bem pesada essa panela aqui, ó fazer aquela aquele tropeiro aquela feijoada mineira muito boa e eu espero que você esteja gostando galera porque aproveitando aproveitando que eu já disse, né aproveitando que eu já estou por aqui em Minas para não ficar muito tempo sem postar um vídeo para vocês do meu seguimento do canal que eu sempre faço aí mostrando brinquedos nos produtos, né com a família também então vim a trabalho obviamente sozinho e para a continuidade aqui no canal eu vou convidando vocês a se inscrever no canal, a dar o like deixar os comentários para mim continuar aqui mostrando a cidade de Minas Gerais o que eu estou por onde eu vou passar esses últimos 30 dias, tá galera e continuando aqui para fechar o vídeo de hoje aqui tá os quartos aqui é um banheiro e aqui é onde que eu vou dormir já tá bagunçada aqui a minha caminha porque eu já dormi passei essa noite aqui já muito aconchegante, tá galera a janela aqui olha isso, olha isso galera só só estado de Minas mesmo para propor isso ó você abre a sua janela ó vou fazer aqui de novo vou abrir a janela aqui de novo ó você abre a sua janela e veja o que você vê do outro lado olha que cenário olha que mais você acordar todo dia de manhã veja galera ó que lindo não cara eu tô amando tá tô amando pra caramba de estar aqui e de estar conhecendo Minas e filmando e gravando para vocês eu tô amando demais tá podendo fazer esses vídeos aqui conhecendo Minas Gerais a cidade mineira é tô bem longe da capital aqui é bem interior né então é isso aí vou fechando o vídeo por aqui vou ficando por aqui e conto com vocês para me dar seguimento aí no nos vídeos eu aqui por mim não sei o tema que eu vou colocar não sei se vai ser sério vai dando sugestão aí galera de tema o nome da série tá para mim continuar conto muito com vocês então vou ficando por aqui um beijo a todos um abraço a todos e eu espero vocês no próximo vídeo fui tchau